Quais dos seguintes números reais são irracionais? Bom, irracional significa apenas que não é racional. Significa que não podemos expressá-lo como uma razão de dois inteiros. Então vamos ver o que temos aqui. Temos a raiz de 8 sobre 2, a raiz quadrada de 8. Se calcularmos a raiz de um número que não é um quadrado perfeito, teremos um número irracional. E se pegarmos nesse número irracional e o multiplicarmos, e o dividirmos por quaisquer outros números, vamos continuar a ter um número irracional. Então a raiz quadrada de 8 é um irracional. Se dividirmos isso por 2, continua a ser um irracional. Isto não é racional. Ou, por outras palavras, estou a dizer que é irracional. Agora temos π. 3,14159 e isto vai continuar seguindo, seguindo eternamente sem se repetir. Então isto é irracional. Provavelmente o mais famoso de todos os números irracionais. 5,0. Bom, eu posso representar 5,0 como 5 sobre 1. Então 5,0 é racional. Não é irracional. 0,325. Bom, isto é o mesmo que 325 sobre... 325 sobre 1. Então posso claramente representá-lo como uma razão de inteiros. Logo, isto é racional. Tal como poderia representar 5,0 como 5 sobre 1. Ambos são racionais. Não são irracionais. Aqui tenho 7,77777 e isto vai-se repetindo, repetindo, repetindo eternamente. É isso que nos querem dizer com estes 3 pontinhos aqui. E a notação matemática para isso é esta aqui. 7,7 com estes parênteses que indicam que este 7, o segundo 7, vai-se repetindo eternamente. Agora, se tivermos uma dízima que se está a repetir, na realidade, noutros vídeos vamos converter isso em frações. Mas uma dízima que se repete pode ser representada como uma razão de dois inteiros. Tal como um sobre 3, que é igual a 0,33333 e assim sucessivamente. Ou poderíamos dizê-lo desta forma. Poderia dizer 3 repetidamente. Também podemos fazer o mesmo ali. Não o farei aqui, mas isto é racional. Então, não é irracional. E 8 e 1 meio? Bom, isto é a mesma coisa que 8 e 1 sobre 2. É o mesmo que 17 sobre 2. Então, é claramente racional. Os únicos números irracionais são os primeiros dois aqui.